Esta sexta-feira, a jornalista Judite Sousa recorreu às redes sociais para assinalar um ano desde que deixou de usar cores escuras. Recorde-se que a Pivote da TVI perdeu o filho em 2014 num acidente em casa de um amigo e, durante anos após a sua morte, rendeu-se ao preto por ser uma cor que nunca falha. Gosto de cores. Durante muito tempo estive agarrada ao preto, a cor que nunca falha, é certo, mas de há sensivelmente um ano, percebi que a cor nos deu ou cria a ilusão de que está tudo menos sombrio à nossa volta. E é bom saber que nos espera uma primavera colorida e vibrante, descreveu a jornalista na legenda da fotografia que partilhou hoje no Instagram, onde surge com uma camisola bastante colorida. E aí